Hoje começou uma competição acirrada no ginásio Mario Wonken, são os jogos da terceira idade. Tudo começou com o café da manhã bem reforçado, mas essa turma disse que não veio só para comer. Vou fazer exercício, eu já estou acabando terminando, tá? Os passos e as músicas são velhos conhecidos, mas elas dançavam como se fosse a primeira vez. Ah, já dançei muito da minha vida, hein? Muito da minha vida, gosto. Praticamente deu uma aula ali para todos os meninos. É, a gente dá uns exemplos, enfim, da vida, da vida não pode parar, né? Não existe idade para a gente ser feliz e se realizar. E teve gente, que nem o seu Severino, que aproveitou foi para paquerar. Foi a mulher bonita, eles são bonitinhos, cheirosa. Com o clima contagiante, um segundo ônibus chegou ainda mais animado. O primeiro Jogos da Melhor Idade faz parte do projeto Vida Ativa Terceira Idade da Secretaria de Esporte e Lazer. O objetivo todo do projeto é sempre estar trazendo atividade física para a comunidade idosa da nossa cidade. Os 85 velhinhos foram divididos em grupo de sete para participarem da gincana, condominó, sentaram na bexiga e eles ainda vão dançar muito. Mas amanhã a programação continua. Nós teremos um show de prêmios e também um baile para os nossos idosos. Queria que tivesse mais vezes ainda. Muito bom. Nossa, é ótimo. Nossa, é ótimo. Nossa, é ótimo. Nossa, é ótimo. A CIDADE NO BRASIL